Mostrar aqui pra galera como é o seu nome aqui? É Francisco É, você é de qual cidade? Eu sou de Bacabau, meu nome é Estado de Maranhão Ah, certo Pois é, como é que tá a expectativa aqui das vendas aqui esse ano aqui no Bacabau? Tá ótimo, muito legal É, mostrar aqui pra galera como é que tá o movimento aqui do mercado do peixe aqui de Bacabau Maranhão Pode passar, meu querido Perguntar o nome aqui desse rapaz aqui, é o seu nome? Não, Ju Vamos ver como é que tá a expectativa aqui das vendas aqui, Ivanzinho Rapaz, hoje começou a ler lá pra gente aí Tô vendo aqui o movimento aqui, como é que tá aqui É, hoje quarta-feira santa, né? É 2022 Mercado Municipal de Bacabau Muitos peixes aqui espintados aqui pra galera Pode passar, meu querido, pode passar É, diversidade de todos os peixes que estão aqui